Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o canal, eu me chamo Júlia e trago aqui para vocês todas as terças e sextas-feiras, às 18 horas, uma receitinha nova. E a receita de hoje está bem fácil de fazer, vai apenas três ingredientes e as crianças vão adorar. Hoje vamos fazer um marshmallow caseiro com morangos que fica uma delícia. Espero que vocês gostem da receita. Mas antes, eu vou deixar um recadinho da minha parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções. Vamos para a receita? Roda a vinheta! Nós vamos precisar de 200g de morango, 150g de açúcar refinado e 20g de gelatina em pó sem sabor. Vamos colocar aqui no liquidificador os morangos já lavados e tirado o talinho. Vamos bater bem, aproximadamente 2 minutos. Depois vamos colocar o nosso morango batido em uma panela e vamos acrescentar a gelatina em pó sem sabor. Misture bem, até que não tenha mais gruminhos de gelatina e vamos deixar descansando por 10 minutos para hidratar essa gelatina. Após descansar por 10 minutos, a gelatina com os morangos batidos vai ficar nessa consistência. E agora eu vou acrescentar 150g de açúcar refinado. Vamos misturar bem o açúcar aqui com a gelatina e os morangos. E agora vamos levar ao fogo para derreter bem o açúcar e a gelatina. Aqui no fogo baixo, eu vou deixar apenas 1 minuto. É bem rapidinho, só até aquecer e derreter a gelatina. Quando ficar assim, desligue o fogo, transfira para uma outra vasilha e vamos bater aproximadamente 5 minutos ou até que dobre de volume e fique um creme mais clarinho, como esse daqui. Quando começar a fazer os marshmallows caseiros de morango, já deixe a sua forma untada com óleo de coco ou óleo de soja. Como eu esqueci, estou untando agora a minha forma com óleo de coco. Vou colocar aqui o meu marshmallow de morango caseiro e espalhar com a espátula. Esse processo tem que ser um pouquinho mais rápido, porque logo ele começa a endurecer. Por isso, é melhor untar a forma já no começo. Essa minha forma mede 25 cm por 17,4 cm de altura. Agora vamos levar à geladeira por pelo menos uma hora. Aqui o meu marshmallow caseiro de morango já ficou pronto. Agora nós vamos desgrudar ele aqui na lateral, ele solta bem facinho. É só você ir puxando com o dedo assim e ele já se solta. Se você quiser, você pode estar usando uma forma menor também, ele vai ficar um pouco mais alto. Olha aqui como ele se solta facilmente. Agora nós vamos cortar o marshmallow, só que antes nós vamos passar aqui na tábua, ou pode ser em cima da mesa mesmo, um pouquinho de amido de milho. É bem pouquinho mesmo. Você pode estar passando também óleo, se preferir. Pode ser aqui na tábua ou em cima da mesa. Espalhe bem pra tirar o excesso e coloque o seu marshmallow aqui em cima. Pegue uma faca e é só fazendo cortes direto. Se estiver grudando na sua faca, é só passar o papel toalha e continuar fazendo os cortes. Se você tiver aquele cortador de alumínio, você pode estar usando também. Vai ficar bem bonitos os seus marshmallows. Agora é só guardar em um pote, bem fechadinho, e colocar na geladeira. Esses marshmallows são bem saborosos, muito gostoso. Aqui em casa não foi só as crianças que gostaram. Todo mundo gostou desses marshmallows caseiros de morango. E eles são bem fáceis de fazer e vai apenas três ingredientes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois voltem aqui e me falem o que acharam da receita. Obrigada a todos que acompanham o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.